Agora você vai escrever um bilhete que eu vou lhe invitar. Apanhe a caneta. Escreva. Eu, Camila Varela, não quero que ninguém seja culpado pela minha morte. Resolvi dar cabo da minha vida porque o tédio que me cerca é insuportável. Assine. Agora, beba. Agora, beba. Agora, beba. Maldição! Beba! Vamos, 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 beba! Ô Camila, você está aí? Ela vai despertar a qualquer momento. Camila! Ei! Camila! 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 Ai, que sensação esquisita! Camila! Camila! Quem está aí? Sua é, Camila, Leonora! Leonora? Espera aí, já vou! Oi! Ô Sara! Entra! Opa! Olha! Fiquei aí batendo, batendo, tocando a tua parrinha, porque quando eu vinha chegando a moça disse que você estava em casa, que ela tinha te visto entrar. Aí toquei, 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 você não atendia, comecei a ficar preocupada. Agora se você estava dormindo, me deixou... Não, 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 eu não estava dormindo não. Mãe, que coisa estranha não ter ouvido a porta. E... E foi isso, filho? Sua mãe bancou a burra, a idiota. Você tinha toda a razão. Sua mãe bancou imbecil, caiu na cantada daquele moleque do Tadeu. Moleque não, mãe. Ele é um sem vergonha, um mau caráter. Eu vou matar aquele cara, mãe. Não, você não vai matar. Eu tô com tanta raiva do Tadeu, mãe, que eu sou capaz de bater ele no meio. Calma, calma. Você não vai matar ninguém. Se tiver que matar alguém, você tem que matar a mim e a sua mãe. Porque você me avisou, você me previniu, você me explicou tudo direitinho. Em vez, não, a idiota aqui caiu direitinho na cantada daquele moleque sem vergonha. Mas mãe, como é que ele teve coragem de fazer isso com a senhora, amezinha? Mas eu arrebento o Tadeu. Se ele aparecer na minha frente, mãe. Mas eu te juro com a Rebeca, mãe. Mas com a Rebeca... Eu não falei pra senhora que ele é um sem vergonha. Eu falei pra senhora que ele é um aproveitador de mulher mais velha. Eu lhe disse, mãe. Mas o que aquele cara tem na cabeça, mãe? Não interessa, não interessa tudo mais. Não interessa mais o que ele tem na cabeça, interessa o que a sua mãe agora tem na cabeça. Daqui pra frente, pra mim, tá tudo acabado. E não vamos mais falar nesse assunto. Pra mim, esse assunto morreu aqui. Você não vai fazer nada contra ele. Acabou. Morre aqui o assunto, tá? Minha senhora me perdoa, mas eu não posso deixar passar uma coisa dessas em branco. Você pode, você pode. Eu não posso deixar passar em branco. Você pode deixar passar e você vai deixar passar em branco. Ó, filho, eu não quero mais encher a tua cabeça com esse problema. Tá tudo acabado. Nunca mais a sua mãe vai bancarem a idiota, a velha ridícula. Minha senhora não é nem velha nem ridícula. Minha senhora é minha mãe e eu... eu te adoro, mãe. Por favor, não fala assim da senhora, tá? Tá, tá bom. Eu não falo. Não fala mais nada de você. Também não falo mais nada. Eu só queria que você soubesse que agora a gente não precisa mais continuar afastado um do outro, tá, filho? Eu vim dizer que eu quero que você me desculpe e que agora a gente já pode continuar pertinho do outro amigo, como a gente sempre foi. E se eu tivesse te escutado, eu não tinha passado por tudo isso que eu passei. Não chora você também, né, filho? Não chora você agora. A senhora pode contar comigo porque a senhora quiser. Eu vou estar sempre do lado da senhora, tá? Você tá me apertando, filho, pai. Tchau, tchau.